Olá meus amores, ficou muito escuro, vamos aqui sair pra fora, né? Gente, hoje é a vaquejada, meus amores, né? A vaquejada Missão Velha Então a gente vai pra lá, né? Quero filmar pra vocês, hein? Então, ó Cadê seu like no vídeo? Tá um pouco escuro, mas nós vamos É porque a gente não tem ideia mais, né? Nádia vai mostrar meu look e depois eu mostro dela, né Nádia? É isso aí, gente Volto já, meus amores Voltamos aqui, o meu look é esse, ó Basiquinha Cinelinha rasteira Sortinho jeans Blusinha, tá? Fiz uma make, ó, uma make Deixa eu mostrar isso pra vocês Não sou tão profissa, mas fiz uma make E... Hum... Veja seus olhos, mãe Olha E agora eu vou mostrar Olha o look de Nádia, né? Aquela brusinha preta básica, né? A gente vai combinando de preto, olha Olha, as blusas são pretas É Sortinho jeans, ó Botinha Toda cowboy, né? Como se diz Né? Escolha no cabelo Aconteceu o nome Também não me lembro De relógio, olha Relógiozão Pulserona Toda... Toda se achando, ó Então é isso, meus amores Deixa pra filmar mais Quando chegar lá Quando chegar lá Vou filmar tudo pra vocês, entendeu? Não põem o vídeo Assistam tudo Porque vocês podem perder vários... E amanhã é o aniversário de Nádia Né, Nádia? O vídeo completa 11 anos Então, beijo Até já, meus amores E amanhã é o vídeo Tchau Obrigado.